Ela não tem diretora, ela não tem mais os companheiros de Liga da Justiça, mas ela tem o povo! A Gal Gadot vai continuar em Mulher Maravilha 3 e o público vai à loucura! Já faz tempo que estava sendo sugerida a possibilidade da Gal Gadot continuar no papel da Mulher Maravilha. Há uns meses atrás, o James Gunn tinha feito até um comentário negando que ela ia ser substituída, enquanto a própria Gal Gadot já deu uma entrevista falando o seguinte Esse foi o famoso vem aí da Gal Gadot, e não é que acabou que veio mesmo? Olha só! Mulher Maravilha 3 está vivo e vai rolar dentro do novo DCU! E quem confirmou foi a própria Gal Gadot em entrevista ao Comic Book. Olha só o que ela falou Eu amo interpretar a Mulher Maravilha, é uma personagem tão próxima ao meu coração. Pelo que eu ouvi de James e Peter, nós vamos desenvolver o terceiro filme dela juntos. Esses James e Peter aí que ela fala são, claro, James Gunn e Peter Safran, os chefões da DC. As pistas de que ela ia continuar já estavam por aí, mas mesmo assim, essa notícia pegou muita gente de surpresa. Isso porque no finalzinho do ano passado, foi revelado que Patty Jenkins, que comandou Mulher Maravilha e Mulher Maravilha 1984, não iria mais dirigir um terceiro longa da Amazônia. Ausência confirmada, galera. O filme já estava nas etapas iniciais e ela tinha escrito um roteiro, mas os executivos da Warner não gostaram do caminho que ela tomou com a personagem. Acabou que Jenkins não aceitou fazer as mudanças que os executivos sugeriram na história e ela acabou rodando, indo de novos desafios. A impressão que ficou depois disso foi de que o filme foi pro limbo, mas parece que Mulher Maravilha 3 vai acontecer sim, só não vai ter a Patty Jenkins envolvida. Tadinha da Patty Jenkins, né? Tá perdendo um projeto atrás do outro. Lembrando também que já tinha sido confirmada uma série chamada Paradise Lost, que vai explorar as intrigas políticas em Temecira, anos antes do nascimento da Diana. Mas ia ser meio frustrante a gente ter uma série da Mulher Maravilha sem a Mulher Maravilha. Já não basta Harry Potter sem Harry Potter, né? Então, que bom que não vai demorar pra Diana ter seu próprio filme. Inclusive, essas notícias todas já tinham saído aqui no Omelete. Então, acompanha lá no nosso site, redes sociais e se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Além disso, se você também quer receber todas as novidades do mundo pop, com, claro, uma curadoria especial feita pelo nosso time de especialistas direto na sua caixa de e-mail, a gente tem uma newsletter novinha pra isso. Se inscreve no link na descrição do vídeo ou visita o nosso site omelete.com.br. Mas vem cá, chega pertinho. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Será que manter a Gal Gadot no papel é a melhor escolha? E olha só, nada contra ela. Aqui no Omelete a gente já fez um retrato contando toda a vida da atriz israelense, que inclusive tá aqui em cima no card. E também não dá pra ignorar que ela foi super bem como a heroína, não só no filme solo, mas também nas participações dela nos outros longas da DC. Não por acaso, é claro, a Mulher Maravilha foi uma das poucas coisas que as pessoas elogiaram em Batman e Superman. Não vamos nem falar do Lex Luthor aqui, hein, galera. Esse já foi de base. E já foi confirmado que Henry Cavill e Ben Affleck não vão voltar. Mas, por outro lado, o James Gunn já deu a entender que podem manter o Aquaman do Jason Momoa, o Besouro Azul do Xolo Maridueno, e agora vem essa notícia da Gal Gadot. É meio confuso, né? Se eles vão manter os rostos que a gente já tava acostumado na DC, então esse novo universo da DC não é tão novo assim, né? O velho mandou lembranças. Besouro Azul até que dá pra relevar, né? Porque o filme nem saiu ainda, tem a Bruna Marquezine pra gente prestigiar nos cinemas muito em breve. Mas depois da gente ter se acostumado a ver a Gal Gadot e o Momoa contracenando com o Henry Cavill, será que não vai ser estranho ver os dois ao lado do Superman do David Korn Sweet? Então, tinha alguns rumores da Ana de Armas ser a Ana de Laço da Verdade e virar a Mulher Maravilha, mas a atriz já desmentiu tudo isso aí. E eu tô achando realmente estranho esse negócio da gente ter a Mulher Maravilha da Gal Gadot interagindo com personagens novos desse novo universo da DC. Podia ter novas atrizes? Podia. A gente ama a Gal Gadot? Ama. Então eu acho que eu vou dar um voto de confiança aqui. No fim das contas, a opinião que importa é a do James Gunn. E se ele quer manter a Gal Gadot, então vamos confiar no cara. Agora a gente vai ficar no aguardo de descobrir quem vai ser a nova diretora. E o que você quer que seja? Você tem algum palpite aí? Joga aqui embaixo nos comentários. Acompanha o Hiper e também a nova newsletter do Omelete, que a gente te conta sobre qualquer novidade, sobre o novo DCU, e também sobre tudo que há de mais importante na cultura pop. A gente se vê na sexta-feira. Tchau!